Olá, bem-vindo à jornada de faturamento. Neste vídeo iremos demonstrar como fazer o lançamento de uma nota fiscal de produtos ou itens do imobilizado no TOTS Backoffice linha RM. Certifique-se que os cadastros necessários já tenham sido alimentados na sua base de dados. Em caso de dúvidas sobre os cadastros, acesse os vídeos da nossa playlist Base Aceleradora. Para iniciar a jornada de faturamento, acesse Backoffice Gestão de estoque e compras e faturamento Vendas Faturamento Movimentação Selecione o movimento 2202. Clique no botão Incluir. Na aba Cabeçalho, informe o cliente que efetuou a compra, a data de emissão e a data de saída da mercadoria referente à venda. Em Tabelas, selecione o centro de custo. Este dado auxilia na gestão de formações contábeis e financeiras. Na aba Integrações – Financeira, selecione a condição de pagamento adequada àquela venda. Ainda em Integrações – Financeiras, é possível selecionar em qual banco ou conta-caixa será feito o recebimento da venda. Em Integrações – Fiscal, escolha a natureza de operação conforme o regulamento do ICMS referente ao tipo de operação, se venda de produtos ou venda de itens do imobilizado, uma vez que existem regras específicas para essas saídas. Em Integrações – Nota Fiscal Estadual, informe a chave de acesso da nota fiscal eletrônica ou utilize um leitor de código de barras para fazer a leitura da nota que foi transmitida a Cefaz. Na aba Transporte – Identificação, informe qual será o tipo de frete que compõe a venda. No campo Volume, informe a quantidade de volumes transportados, informe se a espécie será pallets, unidade, caixa, peso líquido, peso bruto e etc. Na Transportadora – Se necessário, selecione a transportadora responsável por fazer a entrega da mercadoria. Clique em Itens para informar a mercadoria ou o bem. Na aba Identificação do Item – Cabeçalho, selecione o produto ou bem da venda. Informe a quantidade e o preço unitário. Informe o centro de custo responsável pela venda daquele produto ou imobilizado. Em Integrações Fiscal, verifique se a natureza de operação é apresentada. Caso contrário, selecione a mais adequada as características tributárias. Em Tributos do Item – Informe a alíquota referente aos impostos que foram destacados na nota fiscal, caso exista incidência e tenha sido configurado. Uma vez configurados os tributos, serão calculados de forma automática. Em Rateio do Item – Este valor pode ser rateado por mais de um centro de custo. Para isso, basta informar o percentual de cada centro de custo. Clique em Salvar. Se tiver mais de um produto ou bem, repita o processo. Caso contrário, clique em Salvar o movimento. Uma vez salvo o movimento, edite a aba financeira do movimento e verifique as parcelas geradas no Contas a Receber. Enfim, terminamos mais um processo de inclusão de nota fiscal de faturamento de produtos imobilizado. Parabéns! Mais um processo concluído e você está apto para dar continuidade aos próximos inputs no sistema. Espero você no próximo vídeo para darmos continuidade na nossa jornada. Até breve!